Ela sentiu saudade Ela sentiu saudade Ela quer voltar E por telefone eu vi ela chorar Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela diz que sofreu Sofreu de solidão E por telefone ela pediu perdão E eu a perdoei Pra não vê-la chorar Quando a gente ama é lindo perdoar Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela diz que me ama Ela se soltou E por telefone ela se entregou Ela diz que vem Ela diz que vem E eu vou esperar Pelo telefone não dá pra se amar Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela sentiu saudade, ela me ligou E por telefone ela chorou, chorou Ela sentiu saudade, ela quer voltar E por telefone eu vi ela chorar Ela chorou de amor, de que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor, ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou? Ela chorou de amor Música Gostoso na saia da rua, saia a passear Seu rebolado é igual uma cobra mal matada Ela usa saia curta, ela arrasa, ela datona E o povo grita em couro Ela é mesmo um tesouro A danada é gostosona Música Ela faz pobre bebê Mas e por ficar na lona Caiteiro fica maluco E rasga sua sanfona Homem sério de verdade Por ela se apaixona Também estou nesse jogo Eu já amarrei o fogo Por causa da gostosona Mulherada lá do bairro Mói de ciúmes As asadas estão unidas Para dar um coro nela Eu que sou desimpedido Meu coração tá sem dono Eu quero é subir no trono Tô doido pra ser o dono Do corpo da gostosona Gostosona Sai na rua Sai na rapaziada Seu rebolado é igual uma cobra mal matada Ela usa saia curta, ela arrasa, ela datona E o povo grita em couro Ela é mesmo um tesouro A danada é gostosona Ela faz pobre bebê Mas e por ficar na lona Caiteiro fica maluco E rasga sua sanfona Homem sério de verdade Por ela se apaixona Também estou nesse jogo Eu já amarrei o fogo Por causa da gostosona Esporra, raça, cinela Mais uma noite que vem E eu aqui sem ninguém O coração no sufoco De amor quase louco Espero e ela não vem E toda noite é assim Ela nem lembra de mim Eu sozinho nesta casa Solidão me arrasa A vida tá tão ruim Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora ele empata Chuta o pau da barraca Chuta o pau da barraca E deixa o coração de lado É o forró Raça, chinela Já pedi meu coração Já pedi meu coração Pra sair dessa ilusão Pra sair dessa ilusão Levantar acampamento Ir a favor do vento Buscar outra paixão Buscar outra paixão Mas ele insiste em bater A mesma tecla e dizer A mesma tecla e dizer Que ela é tudo o que quer E que sem essa mulher Ele prefere morrer Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona Bate o toco, bate a lona E vira burro empacado Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora ele empata Chuta o pau da barraca E deixa o coração de lado Tô ligando o amor Pra dizer que estou Triste demais Solidão me pegou Agora vem me ver Estou pensando em você Eu te amo demais Estou louco pra te ter Perto, aqui, bem perto Amor predileto Sempre correto Aqui com você Com grande prazer Com meu amor Vivo, vivo, eu sou Muito mais feliz Tô ligando o amor Tô ligando o amor Pra dizer que estou Triste demais Triste demais Triste demais Solidão me pegou Agora vem me ver Agora vem me ver Estou pensando em você Eu te amo, eu te amo Eu te amo demais Estou louco pra te ter Estou aqui, bem perto Amor predileto Sempre correto Aqui com você Com grande prazer Com grande prazer Com grande prazer Com grande prazer Com meu amor Vivo, vivo, eu sou Muito mais feliz Muito mais feliz Agora vem me ver Estou pensando em você Estou pensando em você Estou pensando em você Eu te amo demais Estou louco Estou louco Pra te ter Perto, aqui, bem perto Amor predileto Sempre correto Aqui com você Com grande prazer Com meu amor Vivo, vivo, eu sou Muito mais feliz Forró, rasta a chinela Forró, rasta a chinela Ele vai prazer Ele vai pra sempre Eu não sei Eu não sei Eu me lembro Que sonhei Que acordei Pensando em você Eu nem sei O que é paixão O que é paixão Perguntei pro coração Ele disse Se quer pra eu Eu ter calma Um dia Vira Vira Meu primeiro amor Escrevi no meu diário Meu segredo só pra você Só você Só você Pode ler Só você Será que você Já anda Entre os meus amigos Eu nem vi Eu sei Que você Que você Já está Aqui O seu nome Eu não sei Eu me lembro Que sonhei E acordei Pensando Em você Eu nem sei O que é paixão Perguntei pro coração Ele disse Que é pra eu Eu ter calma Um dia Vira Meu primeiro amor Oh, oh, oh Sei que você está aí Em algum lugar Meu amor Estou Estarei bem Aqui Pra quando Você Chegar O seu nome Eu não sei Eu me lembro Que sonhei E acordei Pensando Em você Eu nem sei O que é paixão Perguntei Pro coração Ele disse Que é Pra eu Ter calma Um dia Vira Meu Primeiro Amor Meu Primeiro Amor Meu Primeiro Amor Meu Primeiro Eu Forró Arrasta Chinela Tenho um grande amor Chamada Nilde Tenho um grande amor Dentro do coração Quero muito ser Um homem dedicado E muito fiel Meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor Eu quero estar contigo Eu peço a Deus pra não deixar Isso nunca acabar É isso que eu preciso Dentro do coração Dentro do coração Não quero ter ilusão É minha paixão Mora no meu coração Gosto demais Tenho um grande amor Tenho um grande amor Chamada Nilde Tenho um grande amor Dentro do coração Quero muito ser Um homem dedicado E muito fiel Meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor Eu quero estar contigo Eu peço a Deus pra não deixar Isso nunca acabar É isso que eu preciso Dentro do coração Não quero ter ilusão Ela é minha paixão Mora no meu coração Gosto demais Tive outras paixões Mas foi só ilusões Quero muito lhe unir com você Meu amor Dedicar Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero estar contigo Eu peço a Deus pra não deixar isso nunca acabar É isso que eu preciso dentro do coração Não quero ter ilusão Ela é minha paixão, mora no meu coração Gosto demais Tive outras paixões, mas foi só ilusões Quero muito unir com você, meu amor, dedicar Eu quero te amar 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 Eu te amo demais Não podemos mais viver assim Meu relógio tá marcando E o tempo vai passando Nem tem dó de mim Eu amo você Meu desejo é te fazer feliz O tempo passa devagar Você demora pra chegar Eu tô te esperando Me dê apenas um motivo pra sorrir Se eu não posso tocá-la outra vez Sinto tanto a tua falta Nada sem você tem graça Sinto tanto a tua falta Nada sem você tem graça Volta pros meus braços Volta pros meus braços de uma vez 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 Eu amo você Meu desejo é te fazer feliz O tempo passa devagar Você demora pra chegar Eu tô te esperando Dê apenas um motivo pra sorrir Se eu não posso tocar lá outra vez Sinto tanto a tua falta Nada sem você tem graça Volta pros meus braços de uma vez 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 Música Eu lembro o dia em que você falou Dizendo pra mim encontrei um amor Sujeito criança e essa ânsia louca Sentiu teus lábios preso em minha boca Seu corpo todo o meu mundo cobriu Eu acho que era pura fantasia E meu coração sozinho descobriu Você me amava só de brincadeira Deixou minha vida toda dessa maneira Como um vento forte você veio e sumiu E agora tudo que eu faço você me aclama Me deixa dessa maneira e diz que me ama Eu sinto que o nosso amor às poucas chegou ao fim Porque você jamais confiou em mim Viver dessa maneira é o princípio do fim E agora tudo que eu faço você me aclama Me deixa dessa maneira e diz que me ama Eu sinto que o nosso amor às poucas chegou ao fim Porque você jamais confiou em mim Viver dessa maneira é o princípio do fim É o Fozão Raça Chinela ao vivo pra vocês Eu sinto que o nosso amor às poucas Olha direito e vê como fala comigo Porque amar desse jeito prefiro castigo O castigo de ficar sem você Na certeza que um dia eu posso perder O amor que tenho carrego comigo Esse amor eu pensei que também existia em você Às vezes eu tento fingir pra evitar um adito Você tem vergonha de mim na frente dos seus amigos Você faz de tudo pra mim ver sofrer Porque descobriu que eu amo você Mas a minha paciência esgotou Tudo acabou, resolvi te esquecer Vou dizer, eu vou gritar pro mundo Esse amor profundo me deixou assim Coração, por que você não fala? Me mostra a sua cara Pedaço de mim Vou dizer, eu vou gritar pro mundo Esse amor profundo me deixou assim Coração, por que você não fala? Me mostra a sua cara Pedaço de mim Música Música Pensei, eu vou gritar pro mundo 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 Pense nele, vez em quando Pense nele, vez em quando Pense nele, quando em vez, coração Pense nele, vez em quando Onde estou, como estarei Se sorrindo ou se chorando Pense nele, vez em quando Pense nele, vez em quando Tô na estrada e tô sorrindo, apaixonado pela gente Pelo povo do meu país, oh lê lê Tô feliz, pois apesar do sofrimento Vejo o mundo de alegria bem na raiz Vamos lá Alegria, muita fé e esperança na aliança Pra fazer tudo melhor E será Felicidade, o teu nome é união E povo unido é beleza, amar maior Pense nele, quando em vez, coração Pense nele, vez em quando Onde estou, como estarei Se sorrindo ou se chorando Se sorrindo ou se chorando Pense nele, vez em quando Pense nele, vez em quando É, porra, hasta chinela Pense nele, vez em quando Lavadeira, lavadeira Cadê o lenço branco, lavadeira? Que te dei para lavar, oi lavadeira Cadê o lenço branco, lavadeira? Que te dei para lavar, oi lavadeira Não tenho culpa do que se passou Veio a chuva muito forte e o vento carregou Não tenho culpa do que se passou Não tenho culpa do que se passou Não tenho culpa do que se passou Veio a chuva muito forte e o vento carregou Companheiro, me ajude Lavadeira Eu não posso cantar só Lavadeira Se sozinho canto bem Lavadeira Com você canto o mió, oi lavadeira A viola não diz nada Lavadeira 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 Cadê o lenço branco, lavadeira? Cadê o lenço branco, lavadeira? Que te dei para lavar, oi lavadeira Cadê o lenço branco, lavadeira? Que te dei para lavar, oi lavadeira Não tenho culpa do que se passou Veio a chuva muito forte e o vento carregou Não tenho culpa do que se passou Veio a chuva muito forte e o vento carregou Eu fui aquele que andei Lavadeira Se assentar a légua num dia Lavadeira Só pra ver se barganhava Lavadeira Tristeza por alegria, olha, lavadeira Tava na beira da praia Lavadeira Quando o meu bem embarcou Lavadeira Foi a coisa mais bonita Lavadeira Que a onda do mar levou Lavadeira Não tenho culpa do que se passou Veio a chuva muito forte e o vento carregou Não tenho culpa do que se passou Veio a chuva muito forte e o vento carregou Lavadeira 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 Oi, lavadeira 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 Oi, lavadeira E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Trabalho duro pra dar tudo o que ela quer Mas ela nunca dá valor no que eu faço Barros e luxos, joias caras, dei pra ela Foge de mim quando eu quero um abraço Fazer amor, ela não quer nem saber Já não aguento essa falta de carinho Hoje eu quero uma mulher pra me amar Curte o preço que custar e eu não vou dormir sozinho E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Se lá em casa estou sendo mal amado Sou obrigado a buscar a mula fora Se a mulher que eu amo não me quer Eu vou aonde tem muitas que me adora Por uma noite ela vai ficar sozinha Volto pra casa quando amanhecer o dia E no instante que ela me perguntar A verdade eu vou contar que dormi na putaria E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Forró, rasta, chinela Beijo na boca é coisa do passado A moda agora é namora pelado Beijo na boca é coisa do passado A moda agora é namora pelado E joga as mãos pra cima e bate na palma da mão E mexa o seu corpo vai descendo até o chão E joga as mãos pra cima e bate na palma da mão E mexa o seu corpo vai descendo até o chão Agora eu quero ver, quero ver você pular Agora eu quero ver, quero ver você mexer Agora eu quero ver, quero ver você dançar Agora eu quero ver, quero ver você beijar Beijo na boca, é coisa do passado A moda agora é namora pelado Beijo na boca, é coisa do passado A moda agora é namora pelado O céu tá batido acupado Beijo na boca, é coisa do passado A moda agora é namora pelado Beijo na boca, é coisa do passado A moda agora é namora pelado E jogue as mãos pra cima e bate na palma da mão E mexa o seu corpo, vai descendo até o chão E jogue as mãos pra cima e bate na palma da mão E mexa o seu corpo, vai descendo até o chão Agora eu quero ver, quero ver você voar Agora eu quero ver, quero ver você mexer Agora eu quero ver, quero ver você dançar Agora eu quero ver, quero ver você beijar Beijo na boca, é coisa do passado A moda agora é namora pelado Beijo na boca, é coisa do passado A moda agora é namora pelado Beijo na boca, é coisa do passado A moda agora é namora pelado Beijo na boca, é coisa do passado A moda agora é namora pelado Rasta a chinela E o telefone é 77-424-4242 Esse amor que trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim Em pleno deserto Toda vez que tento te falar Não convém minha emoção Eu queria dizer que te amo Uma canção Já não posso controlar Este sentimento Este sentimento Cada dia aumenta mais O meu sofrimento Toda vez que tento te falar Não convém minha emoção Eu queria dizer que te amo Uma canção Quero gritar Quero gritar o seu nome Abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Uma canção Teu amor não vai ser meu Mesmo assim te amo Não sei como isso aconteceu Mas eu não reclamo Toda vez que tento te falar Não convém minha emoção Eu queria dizer que te amo Uma canção Quero gritar o seu nome Abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Eu queria dizer que te amo Numa canção Eu queria dizer que te amo Numa canção Eu queria dizer que te amo 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 Noite frio Noite fria, madrugada Estou por aí Vou por aí, pra onde ir, vou por aí, pra onde ir Vou por aí, por toda cidade, curtindo saudades Vou por aí, no último volume o som do carro Um gole de cerveja, um cigarro, olhar perdido em alta madrugada Vou por aí, pra onde ir, pra onde ir, pra onde ir Em cada esquina aumenta minha solidão, meu desejo procurando outra emoção Vou por aí, vou por aí, eu morro de amor por ela E ela nem aí, saudade rasgando o peito Vou por aí, eu morro de amor por ela E ela nem aí, noite fria, madrugada Vou por aí, vou por aí, pra onde ir Vou por aí, pra onde ir Vou por aí, pra onde ir É o bregão, rasta a chinela